Fala pessoal aqui, falo é que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e finalmente Chegou mais um vídeo novo no canal, já faz uma semana que eu não posso mais fazer o que né, isso é normal Quase que agora eu estou de quarentena, peguei covid, fazer o que né Agora eu vou tentar postar vídeos mais cedo, mais vídeos agora no canal Mas provavelmente as vezes eu vou parar porque eu estou trabalhando num projeto novo aqui no canal Então esse vídeo é eu jogando com um amigo meu, Bruno, jogando uma partida E nessa primeira partida eu estou sem, eu estou sem Mickey em todos, mas eu estou falando com ele no Whatsapp na segunda Então o vídeo é esse, é um vídeo meio zoeiro né, que eu jogando com um amigo Então né, fazer o que? E também se puder me apoia na loja do Fortnite, isso vai me ajudar demais E bora lá E aí 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 Ah, bote, ah, bote. Ah, bote, haha, então nasceu o bote. Vamos ser tóxicos. Isso aqui é... Ai, corre. Ah, não deu. Errei tudo, né, velho? Pedi que eu acertei, sabe? Você tem um... Nem fudendo! Ah, velho. Entrou! Oh, no três. Um, dois, três. Ah, velho. Ah, velho. Ah! Ah, velho. Ah, velho. Ah! ... ... ... ... ... ... ... ... O que é que eu agora fudeu? O que é que eu estou fazendo? 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 Ele segurar, tá com ele? 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 Ele não tinha metas